Agora vamos embora, vai correndo, é boa, é boa, é boa, mais uma lá vai André, eu quero ver Guilherme dos Santos É Guilherme dos Santos e a Luan Kleber agora preparando Aí já vai correndo pra Léo, agora vai pegando, mas vai começar a Rainha do Rancho Daqui a pouquinho vai começar a Rainha do Rancho, agora vamos lá, preparou Preparou, 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 engatilhou, botou, não deu, é negativa É a Blanca Bandeira, vamos lá, Guilherme, é Luan Kleber agora pedindo Vamos lá, Luan Kleber agora chegando pra cá, vamos embora, prepara ali também Vinícius Prepara Wanderlei Borges e Leonardo Pinheiro E também a do David, vai chegando, vai lá pescoço Certo Vamos lá, vai chegando, vamos lá, vai chegando pra ali Já vem chegando Vinícius, vem Wanderlei Borges, vem Leonardo Pinheiro, vem David Olha aí amigos, tá aqui o pescoço A gente quer estar estendendo o convite aos amigos